Ah que coisa é essa, que coisa feia, tá no alto, aí está, terminando a parede, eu queria marcar os minutos que você fosse demorar aí, no fim não deu, mas em poucos minutinhos aí ele já aprontou, a câmera desligou aí, ligou novamente, mas aí está, já está sendo pronta, agora ele vai tampar os buraquinhos que restam, como vocês podem notar ele é canhoto, então ele está fazendo essa parada aqui, porque usa canhota aí, é mais fácil para ele, já fazem 15 anos né Eric, estamos juntos aí trabalhando aí na obra aí, é fato, é 15 anos aí não é 15 dias não, 15 anos nós trabalhamos juntos, estamos aí até hoje aí, imbativelmente aí, melhorando nosso padrão de trabalho aí, agora ele é parceirão de muitos anos, está em muitas filmagens aí, desde o começo da Youtube aí, tem 5 anos de Youtube, obrigado aí para as mulheres, para as crianças, para as rapaziada, as moçada né, ou as pessoas mais de idade, terceira idade, a idade minha né, vou fazer já meus 60 já, agora em setembro, e aqui estou trabalhando, já indo para os 60 já, poucos meses hein Eric, tem 3 meses só, vamos se tornar o idoso, e por favor, ajude nós aí, ajuda quem ajuda, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, faça parte desse legado aí, que embora não pareça, mas é a realidade, deixaremos aí o legado para o mundo, para gerações que virão aí, passo a passo na nossa frente aí, então alguma coisa aí pode ser útil, e o que não for útil aí, joga fora né, faz que nem meu pai falava né Eric, o que não presta, joga na lata do lixo, o que presta, guarda para ti, então não adianta ficar falando não, 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 que o serviço feio também, é uma experiência, vale um sim, um gostei também, porque aprender o que não presta, então mesmo porque não custa né, vamos dar o não aí, vamos dar o sim, mas vamos aí esclarecer no comentário aí, conversar no comentário, para a gente poder ajudar aí, a todas as pessoas que tem essa dúvida também, parede, feita em blocos, no chão, fazemos ela na vertical e na horizontal, temos aí no canal aí, várias filmagens aí, de paredes de 4 metros aí, é construção grande aí, de mais de 100 metros quadrados, com vão aí de 8 metros, não é, vão aí livre, de 8 metros, os paredes de 4 metros de altura, temos aí no nosso canal, agora nós temos 4 canais, canal 1, 2, 3 e 4, Marcos Mestre em 1 minuto, Saia da Crise, agora é o novo canal, Saia da Crise, Saia da Crise, Fora Crise, Fora Crise, agora é o novo canal, Fora Crise, Temar com Mestre em 1 minuto, e Temar com Mestre 1 e 2, 4 canais aí à disposição, todos tem essas filmagens que vocês estão vendo aqui, aqui a gente já monta essas paredes já há muitos anos, temos aí trabalhos aí grandes também, né, aqui é um sótão que vamos levantar, vamos levantar esse telhadão aí, levantar ele, trocar uma viga que está podre ali no cantinho ali, trocar essa viga, e essas paredes é exatamente 3 fiadas que nós vamos levantar, 1, 2, 3, 3 fiadas, 60 centímetros, vamos dar uma levantada geral e pôr esse telhado lá para cima para virar um sótão, aqui está a entrada, é a entrada aqui, e vai virar um sótão, e aí está acabando, é a última passada e finalizou, finalizou, muito bem, parabéns, ele está acabando, estamos com 4 minutos e 36, 37, mais uns 3, 4 minutos que ele já levou, vai levar aí uns 10 minutinhos aí, no mais porque ele é caprichoso e demora um pouquinho, e assim ficamos, obrigado, Deus se inscreva-se no nosso canal, esteja com mais, e estou, obrigado, fica com mais que nós estamos com vocês.